Estamos de volta com o seu Jornal Brasil Hoje. Agora há pouco nós falamos sobre essa questão de que em 10 anos a área ocupada pelo garimpo cresceu muito. 91,6% aqui no nosso país entre os anos de 2010 e também de 2021. Tudo isso se encontra dentro da Amazônia Legal. Nós vamos falar mais sobre esse assunto agora com César Diniz. Ele é doutor em Geologia e coordenador técnico do mapeamento de mineração no MapBiomas. Doutor, boa noite ao senhor. Olá, boa noite. É um prazer estar falando com vocês e fico às ordens. Prazer é nosso. Houve um crescimento muito grande, né? O que o senhor realmente explica isso? O que pode ter acontecido? Bom, a explicação para isso é conjunta. Ela não tem um fator isolado, mas tem pelo menos dois associados que fazem acontecer o que a gente tem visto. O primeiro deles é que o preço do ouro nos últimos anos, nos últimos 10, 12 anos, ele cresceu muito no mercado externo. E bom, com o aumento do preço do ouro, aumenta a procura pela extração e venda desse minério, já que a rentabilidade se torna maior. E associado a esse momento de aumento do preço do ouro, a gente tem, em conjunto, a fragilização do sistema brasileiro de controle dos danos ambientais. Então, nos últimos anos, a gente teve um corte orçamentário muito grande do dinheiro que resguardava o ICMBio, o IBAMA, o Serviço Florestal, a Polícia Federal e assim sucessivamente. Então, quando você diminui a capacidade de monitoramento, contenção, combate e controle e aumenta o preço da commodity, é esperado que isso venha a acontecer. Agora, qual é a região do país, doutor, que está mais prejudicada com relação à ocupação dos garimpos? Isso, sem sombra de dúvida, é histórico e agora consolidado. É o bioma amazônico e representado por dois estados, Mato Grosso e Pará, de onde sou nascido, lideram com folga a presença de garimpos em solo nacional. Existe alguma fiscalização hoje em relação à questão do garimpo ilegal ou não? Dizer que não existe seria incorreto, seria no mínimo impreciso. Existe porque enquanto o IBAMA, o Serviço Florestal, a Polícia Federal existir, existirá certo grau de fiscalização. Mas ele é muito aquém do que deveria ser para que a gente conseguisse, no mínimo, frear a expansão. Nem digo revertê-la, porque reverter requer muito mais do que apenas combate e controle. Mas, para frear essa expansão, nós precisaríamos, ao invés de diminuição do orçamento vinculado a essa pasta, precisaríamos aumentar e muito. Doutor César, o que está por trás, então, dessa diminuição do repasse de recursos exatamente para combater esse problema? Aí é uma decisão política vinculante. O país passa por uma crise e a escolha que nós fizemos nos últimos anos foi de fazer retenção de gastos em algumas pastas. E a do meio ambiente, junto com ciência e tecnologia, foram uma das mais atingidas por essa retenção de recursos. E o que isso pode significar para os rios brasileiros? Bom, infelizmente, o garimpo que a gente está conversando sobre é o garimpo amazônico. E o garimpo amazônico, ele é o mais danoso que se possa imaginar. Associado à forma de garimpar na Amazônia, a gente tem remoção da cobertura vegetal, portanto, desmatamento. Se cavam os leitos dos rios e as suas vizinhanças, porque é lá que estão a maior parte do ouro amazônico. E retira-se esse sedimento escavado, processa-se com o uso de mercúrio e devolve-se o rejeito com o mercúrio para dentro dos rios ou de volta para os solos da Amazônia. Então, essa é a forma mais danosa de extração de minério. Porque associa uma série de danos ambiental em escala, em profusão. Que pena. Olha, muito obrigado pelas explicações do senhor ao vivo aqui no Jornal Brasil hoje. Tenha uma boa noite. Eu que agradeço. Sempre as ordens. Um prazer falar com vocês.